Considere as duas matrizes A e B a seguir. Cada linha da matriz A indica a pontuação obtida em cada tentativa em uma prova de tiro ao alvo por um competidor. Assim, a primeira linha indica as pontuações do competidor X. A segunda linha, a pontuação do Y, e a terceira linha, a pontuação do Z. Obtendo-se uma matriz C igual a A vezes B, na matriz C aparece a nota de desempenho final de cada um dos três competidores, X, Y e Z, respectivamente. Na primeira, na segunda e na terceira linha. Dessa forma, é correto afirmar aqui. Ai, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, achar a matriz C. Primeira coisa, antes de tudo, tem que achar a matriz C, porque ele quer o desempenho. A matriz C é só multiplicar A pela B. Então, vai ficar cinquenta, trinta, quarenta, sessenta, cinquenta e trinta. Método dos cinquenta. Na outra, eu nem fiz o método dos cinquenta, mas a gente já viu que a matriz foi direto. Matriz R. Me diz o quê o R? Cara, multiplicação de matrizes. Nesse caso, é multiplicação de matrizes. Um, dois e três. A gente já foi direto. Galera, você só tem que ficar ligado em uma coisa. Para acontecer uma multiplicação de matrizes, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. A primeira é uma matriz três por... Calma aí, eu só botei dois. Por isso que eu achei estranho. Aqui vai vir... Opa, calma aí. Sessenta, cinquenta e trinta. Aqui vai vir três por três e aqui é três por um. O número de linhas, de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Acabou, deu certo. Então, vamos lá. Quem é a matriz C? Você vai multiplicar linha por coluna, né? Você vai multiplicar linha por coluna. Como assim eu vou multiplicar linha por coluna, Renato? Você vai fazer assim, ó. Você vai multiplicar... Daqui eu vou fazer devagar porque a galera sempre se enrola. Você vai multiplicar cinquenta vezes um. Cada elemento é igual. Cinquenta vezes um. Mais trinta vezes dois. Mais... Opa, calma aí. Mais quarenta vezes três. Vai multiplicar assim. Choribola? E aí fechou. E vai fazer isso com todas as linhas, ó. Vamos lá. Como é que vai ficar isso daí? Sessenta vezes um. Mais cinquenta. Vezes dois. Mais trinta vezes três. Choribola? E vai fazer isso com o último, ó. Sessenta vezes um. Mais cinquenta vezes dois, né? Mais trinta vezes três. Choribola? Vai fazer isso eternamente, tá? Opa! Eu botei errado aqui. Olha o inimigo querendo agir aí, ó. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí que eu botei errado. O inimigo está querendo agir aqui. Calma aí. Botei errado. Eu armei errado, né? A parada. Calma aí. Cuidado no dia da prova, hein? Podia mandar a petição, mas não vou mandar, não. Trinta, quarenta e cinquenta. Trinta, sessenta, cinquenta e trinta. O procedimento é o mesmo. Vamos lá, matriz C, ó. Linha por coluna, devagarzinho, ó. Linha por coluna, ó. Cinquenta vezes um, mais trinta vezes dois, mais quarenta vezes três. Maravilha! Agora sim, o inimigo não vai agir. Trinta vezes um, mais quarenta vezes dois, mais cinquenta vezes três. Filho de bola. Agora, sessenta vezes um, mais cinquenta vezes dois, mais trinta vezes três. Maravilha! Agora foi. A gente vai fazer essa conta. Cinquenta vezes um dá cinquenta, mais sessenta, né? Vou fazer a conta direto, tá? Aqui vai dar, pra gente ganhar tempo, cinquenta mais sessenta, mais cento e vinte. Isso daí vai dar, vai dar cento e vinte mais cento e dez, duzentos e trinta. Beleza? Duzentos e trinta a primeira. Show? Aí a segunda linha vai dar, trinta vezes um, trinta. Quarenta vezes dois, oitenta. Mais cinquenta vezes três, cento e cinquenta. Somando geral, isso daí, a segunda linha vai dar duzentos e sessenta. A terceira linha vai dar sessenta, mais cinquenta vezes dois é cem, trinta vezes três é noventa. Duzentos e cinquenta. Filho de bola? Então, tá aí. Pronto, a matriz C é essa. Então, a matriz C é ela, questão chata, né? Trabalhosa. A matriz C é ela que dá o desempenho final. E dá o desempenho final que ele falou, ó, o X, o Y e o Z. Porque ele falou que o X é a primeira linha, o Y é a segunda e o Z é a terceira, tá? Aí vamos lá. Vamos analisar as opções. O competidor X obteve a menor nota de desempenho final, igual a duzentos e cinquenta. Cara, o X teve a menor nota, mas não é a duzentos e cinquenta. Então, tá errado. O competidor Y obteve a maior nota de desempenho, igual a duzentos e cinquenta. Certíssimo. Marco V da vitória. Opa, gostou dessa dica? Vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e quer gabaritar matemática e raciocínio lógico? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico para a PM Espírito Santo. Aqui embaixo, nós colocamos o link do curso e nesse curso você terá acesso ao método que vem ajudando milhares e milhares de pessoas a destravar a matemática e o raciocínio lógico. E você sabendo esses dois assuntos, você já vai estar na frente aí da maioria da concorrência. Então faz o seguinte, clica aqui embaixo no link e faça agora mesmo a sua inscrição. Beleza? Matemática é o quê? Para passar. Te espero lá nas aulas. Um abraço.